Lâmpadas incandescentes deixam de ser fabricadas no Brasil. Esperado há mais de quatro décadas, o Hospital da Restinga entra em operação na zona sul da capital. Tradicional ponto de cultura de Porto Alegre, o Cinema Guion está ameaçado por falta de público. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Entrou hoje em vigor a determinação da Justiça que proíbe a propaganda eleitoral no rádio e na TV para os candidatos ao pleito de outubro. As eleições ocorrem em outubro. O horário eleitoral gratuito tem início só no próximo mês. Mas, a partir de agora, a Justiça Eleitoral estará mais atenta às aparições de candidatos na mídia. Está proibida a propaganda partidária em rádio e TV. Ou seja, aquela propaganda que é feita em todos os anos que não são de eleição e o primeiro semestre do ano eleitoral. Ela consiste em propaganda que divulga o ideário dos partidos. Nós temos agora um período até 5 de julho para receber os registros de candidatura. E até 19 de agosto nós organizamos o que a gente chama a grade de horário da rede e de inserções. E 19 de agosto inicia a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos com 45 dias de veiculação no rádio e televisão do Estado. Para esse especialista, a propaganda partidária deveria ser proibida em ano de eleição. Ele também faz críticas ao horário eleitoral gratuito. A propaganda partidária, na verdade, ela deve ter índices anêmicos de audiência. Ela hoje é muito mais objeto de chacota e de ridicularização do que propriamente daquele instrumento que lhe motiva, que é a disseminação das, digamos assim, premissas partidárias. Eu penso que justamente por estabelecer um critério que decorre da composição da Câmara dos Deputados, é que jamais vai se estabelecer um parâmetro rigorosamente isento de isonomia que estabeleça uma real igualdade e a possibilidade, inclusive, dos partidos menores terem um melhor desempenho se já acontece uma espécie de segregação justamente na composição do horário. Para essa cientista política, o que precisa mudar no processo eleitoral brasileiro são as regras de financiamento de campanhas. Em primeiro lugar, desconcentrar o financiamento público, desconcentrar o financiamento privado, para que, na verdade, como nós temos 31 partidos oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, são três partidos que concentram e recebem os recursos financeiros, principalmente recursos privados de pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E o Tribunal Superior Eleitoral manteve, sem alteração na Câmara dos Deputados, a representação de 13 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Com isso, a bancada gaúcha permanece com 31 parlamentares. A decisão tomada hoje tem como base uma avaliação do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional uma resolução do próprio TSE, que alterava as representações estaduais e retirava uma cadeira do Rio Grande do Sul. E depois de cinco jogos no estádio Beira Rio, a Copa do Mundo se despediu de Porto Alegre, deixando uma sensação de vitória fora dos gramados. O Palácio Piratini divulgou hoje um balanço do evento. As estimativas preliminares indicam 360 mil turistas no Estado, além de uma movimentação financeira de um bilhão de reais. Cada turista gastou em torno de três mil reais nesse período. O valor estimado, apresentado pelo gasto médio, ele tem variado de uma sede para outra. O nosso dado de três mil reais, ele leva em consideração o quê? Descontado o gasto com passagem aérea, o gasto médio de permanência do turista no Rio Grande do Sul, isso levando em consideração hospedagem, alimentação e transporte interno. O legado para a segurança pública foi um dos principais destaques. Essa semana, mais de dois mil brigadianos e três mil e trezentos policiais civis retornam para o interior. Mesmo assim, o governo destaca a importância da experiência nesse tipo de evento para os órgãos de segurança. Nós já temos um legado, um legado de qualificação da nossa força pública e da nossa polícia, um legado tecnológico de alto nível, um legado, inclusive, de aprendizado, de intercâmbio de informações entre os órgãos de segurança, que funcionaram de uma maneira, eu diria, exemplar nesse período e que vai, sim, nos ajudar a melhorar a segurança aqui no Rio Grande do Sul. É, e a Brigada Militar realizou hoje a formatura dos policiais que atuaram na Copa do Mundo. A cerimônia realizada no Auditório Araújo Viana reuniu o efetivo deslocado dos batalhões do interior do Estado para reforçar a segurança durante os dias de jogos em Porto Alegre. Os cerca de mil e seiscentos policiais já começaram a voltar para as suas cidades de origem. E assista depois do intervalo. O Hospital da Restinga entra em operação na zona sul da capital.